Música O futuro é em preto e branco mesmo, Jorge? Pô, acho que o momento presente tá em preto e branco, existe uma palidez, acho que no mundo todo, né, cara? Não que esse disco tenha algo de pessimista, muito pelo contrário. A gente torce pelas cores, claro, mas a gente quis trazer um pouco de futurismo, ficção científica, dessa maneira mais tosca possível, e preto e branco acho que veio a calhar. E você acha que esse álbum, ele cristaliza, assim, de repente, quem duvidava, acabando a força sobreviver, depois do Chico, aquela coisa toda, e veio três álbuns, mas parece que é uma trilogia mesmo, parece que vocês fecharam um ciclo agora, é isso mesmo? É engraçado, as pessoas comentam isso, até a gente passou a pensar mais nisso depois dos comentários de trilogia e tal. A gente nunca pensou nisso, nunca houve nenhuma ruptura e tal, pra dizer que ali foi a primeira trilogia e agora é a segunda trilogia e tal. Até porque cada disco é um filho, né, cara? Então a gente não costuma separar os três primeiros filhos, três gêmeos ali e tal. Mas, assim, pode-se dizer também, assim, e quanto a provar, a gente nunca, nem foi intenção nossa provar pra um ou pra outro o que é. A gente tem uma responsabilidade maior com nós mesmos aqui da banda, entendeu? E acho que a liberdade, prezando pela liberdade maior pra chegar onde a gente quer sempre. Agora, você acha que, o que eu noto, assim, a banda sempre foi uma banda cosmopolita, né? Podia tocar em qualquer lugar do mundo, mas esse disco, acho que realmente ele sintetiza mesmo. Será que são essas viagens, as torneias, o contato que vocês estão tendo lá com os músicos de fora? Também, porque as pessoas costumam perguntar muito se a gente, quando tá viajando, na estrada, assimila muita coisa. Na estrada nem dá tempo de assimilar nada, a gente assimila mais a partir de casa mesmo, entendeu? Seja por internet, seja funcionando em sebo, títulos antigos e tal. Enquanto a gente tem essa liberdade de poder transitar por vários gêneros e tal. E essa é a vantagem de não ser classificável, né, cara? De não ser categorizado e tal. É por essa liberdade que a gente preza também, assim, em qualquer coisa. De poder tocar o que a gente quer tocar. Desde passar por um samba, fazer uma ciranda ou fazer, sei lá, uma coisa que se aproxime. A gente não é a intenção nossa querer fazer um afrobeat ou querer fazer um space rock ou querer fazer... A gente quer, assim, tudo ser sincero com a gente mesmo e fazer o nosso som aqui, entendeu? A gente tá preocupado em não fazer um som datado. E a longevidade é importante quando você é verdadeiro com você mesmo, cara. É um reflexo do que você vem fazendo. É, porque as alfaias estão todas aí e tal, mas eu tô vendo que você tá usando até um sei lá o quê aqui. A gente sempre que viaja e tal vai aumentando, que você vê, que você percebe que o Lúcio tá cada vez crescendo também o jardim ali e tal. O Lúcio tá cada vez aumentando mais. E a intenção é trazer umas coisas aqui pra frente pra somar. Tudo isso soma, né, cara? Nada disso atrapalha, só pra trazer... Você quer dizer o quê, Lúcio? É o adubo que você usa. Eu tô vendo, tá florescendo aqui, hein? Cria, dá a cria. O Dengue tá usando um adubo bom, né? Porque ele tá ficando maior pros lados, né? Eu conheci o Dengue quando ele era o Dengue, né? Ele era assim, magrinho. Pode crer, o adubo depende, né, de como você usa ele, né? A cabeça usa mais pra crescer o pé da Uso, mas pra engordar mesmo. Como é que é o processo de composição hoje, hein? Quem fala? Você já tá muito... Física, difícil. Nesse disco a gente veio... Quando eu tinha uma brecha de shows e tal, ia pra estúdio, registrava tudo em MD. Depois ia pra casa ouvir um tema que tava mais próximo, de uma convenção maior e tal. E eu maquinando em casa, uma letra ou outra, uma métrica. Não existe um formato único, né, cara? Nesse, a gente teve até pouco tempo. A gente bateu o recorde nesse aí, eu acho. Entre... Gravamos e mixamos em pouco menos de dois meses, cara. Nossa! Mas vocês já pensaram no produtor gringo? Vocês já pensaram... Vocês já sabiam onde vocês queriam chegar ou ele que deu o caminho? Scott já tinha... Não, tudo... A palavra final da banda. Foi qual a produção da banda, qual a produção de Scott. É um cara que veio pra somar desde o anterior. No anterior ele só mixou. Nesse ele fez questão de chegar antes e tal. E captar tudo. Ele tem toda uma maneira própria de captação. Um cara que não perde muito tempo no estúdio, né? Se o primeiro take ficou bom, você tá ligado nisso. Vamos correr com esse take aqui e tal. Deixar um despojamento natural que funcione. Isso tudo soma também, né, cara? Esse disco é mais lento. Vocês estão ficando mais velhos, é isso? Sim. Barrigas protuberantes aqui e tal. Acho que é isso, cara. Mas é legal. É legal isso aqui. Pode ser um que vem anunciar um outro próximo mais pesado. A gente nunca sabe. É o que essa época reflete aí, cara. Acho que a gente tava comendo muito essa época aí. O que eu achei legal é que tá todo mundo trabalhando, né? Menos o Gilmar que não veio. O Gilmar não pode vir, tá resolvendo os lances lá em Recife. Mas tá chegando logo mais. Ele não saiu da banda, não, pô. Não, né? Pelo amor de Deus. Não saiu, não. O cara é o meu ídolo na banda. Pode crer. A cara é que é igual, né? É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti